Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar ensinando para vocês como recuperar esse climatizador, né? Esse é um climatizador de uma marca aqui, né? É uma marca... eu não tenho muito conhecimento dessa marca, né? Ele é muito bom, né? Quando está em funcionamento. Só que o que ocorre é o seguinte, ele tem esse controle, né? Ele tem esse controle aqui para ligar, aqui volume, aqui temporizador, tem tudo. Só que o que ocorre com esse climatizador, foi que caiu água nele, né? A limpar para tirar a poeira, né? E ele não funciona mais, não liga, ó. Não liga, não acende aqui os LED. Aqui. E é um MG, né? Agora que eu vim ver aqui, a marca dele é MG. MG logo, é uma coisa assim, né? MG. É da MG. Esse aqui é da MG. Ele tem esse controle aqui, né? Que faz todas as funções, liga, desliga. Só que... Não atua nada. O que acontece? A placa dele, essa placa aqui embaixo, tem uma placa. Uma placa lógica. Essa placa lógica queimou e não acha, né? A gente não acha, então... Para muitos aqui seria lixo, né? Jogaria ele fora. Ou descartaria, porque ele não tem a placa e não acha a placa, né? Pelo menos em alguns sites que eu procurei, na internet, eu não consegui achar essa placa, né? Queimou essa placa lógica aqui dele. A gente vai estar abrindo para vocês e mostrando como recuperar esse climatizador. Ele não vai ficar mais no controle, ele vai ficar manual. Ele vai ficar tipo um ventilador, né? Mas pelo menos o vento dele... Todas as funções dele, assim, de climatização, essa parte que coloca água, bomba, essa parte que gira, né? Essa parte aqui gira para todos os lados, né? Ah! Eu vou colocar para funcionar. Só que ele não vai ficar mais em controle remoto, né? Porque as funções deles aqui, essa placa de imônio, já não vai funcionar. E a gente vai estar ensinando para vocês, aqui nesse vídeo, como fazer esse processo, como recuperar. Vocês devem ter aí algum jogado aí, na sua dispensa, né? Ou até descartado, no lixo, né? Ah, no prédio, dá mais. Mas aqui a gente vai mostrar para vocês como a gente recuperar ele, né? Para você não jogar esse equipamento fora no meio ambiente. Até um equipamento... Porque tem alguns equipamentos deles até novos. Que param de funcionar, né? Não esse porque caiu água. Mas tem outros que dá defeito na placa mesmo, às vezes a corrente. Ou por algum problema, a placa para de funcionar. Beleza? E a gente vai estar abrindo ele. E de um jeito simples, a gente vai botar para funcionar. Ele vai ficar... Esse controle aqui, já esqueça, né? Porque não vai ter a placa mais, controle aqui, esqueça. Tanto o controle, tantos os comandos daqui, né? Mas ele vai voltar a funcionar normalmente como ele funcionava. Quer dizer, normalmente não. Pelo controle, ele não vai funcionar. Mas ele vai funcionar as funções todas. Vai climatizar. Você pode estar utilizando aqui, né? A água aqui. Tem água. Você pode estar utilizando a água. Ele funciona bem com água. Pode estar usando as pedrinhas de gelo, né? Que ele utiliza também. Ele vai climatizar. Beleza, né? No calor. É, aqui não está fazendo calor ainda não. Mas tem um monte de locais aqui, né? No Brasil, que está muito quente. E quem tem um... Um DF também. Outras marcas também. Tem da Consul. Tem da... De outras marcas aí que eu não me recordo muito bem. Mas tem diversas marcas. Eu lembro da Consul. Tem... De outra marca aí. Da Filco. Eu acredito que tem da Filco também. Só que é assim, né? Esse aqui é diferente. É o AMG, né? É o da AMG. O que a gente vai mostrar para vocês aqui. Mas pode estar fazendo com outros também, né? Desde que tenha o suporte, tenha o conhecimento. Lembrando que é preciso ter um conhecimento em eletrônica, né? Eletrônica e eletrônica básica, né? E... Eletrônica, realmente. Tem que ter um conhecimento em eletrônica. Se você não tem conhecimento em eletrônica. Não faça esse serviço. Porque você pode ligar o seu errado. E provocar um curto. Esse aqui é 220. A gente vai estar abrindo. E mostrando para vocês como é efetua. Esse. Essa adaptação que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente já abriu ele, né? Que os paracusamos. Ele aqui está sujo de poeira, né? E lembrando que isso aqui desmonta, né? Para você possa estar fazendo, efetuando a limpeza dele, né? A limpeza aqui. A gente coloca o gelo. Essa parte aqui, né? A gente coloca o gelo. Essa aqui é a grade para limpar, né? Porque se você permanecer assim, ele... Quando ele estiver em funcionamento, ele vai acabar jogando essa poeira, né? E provocando espirro. Quem tem alergia é terrível. Essa parte aqui... Onde colocar as pedrinhas de gelo, né? Essa parte aqui... Você pode estar... Está abrindo ele aqui. Colocar as pedrinhas de gelo. Depois de montada, a gente vai mostrar para vocês. Aqui. Você coloca a pedrinha de gelo aqui, ó. Vai funcionar tudo normalmente. Mas vamos lá. Aqui a gente já deixou ele pré-pronto, né? Pré-pronto. Essa plaquinha aqui, ela já... Ela deu problema, assim como a outra, né? A principal da placa lógica, né? Essa aqui é uma placa... Uma placa distribuidora de tensões, né? Esses transformadores aqui, ele não vai utilizar mais, né? Nada disso aqui vai utilizar mais. Inclusive, essa placa aqui, também. A gente não vai utilizar mais ela. A corrente 220 vai entrar aqui. Aqui temos a bobina do motor, desse motor aqui principal. Esse motor aqui tem o ventilador, né? E de vez em quando também precisa ser lavado. Lavando para evitar alergia. Aqui a gente colocou aqui um... Uma chave seletora aqui, né? Com três velocidades, que é três velocidades do motor. Esse é o motor do ventilador. Agora, aqui temos o motor do... Vou mostrar aqui para vocês. Aqui temos o motor do... Da bombinha, né? Que é 220 também. A bombinha. Ele todo 220. Aqui vocês podem fazer a ligação. Vai estar fazendo a ligação. Sem medo nenhum. Aqui tem a... A três potência do motor, né? Três velocidades que o motor tem. Aqui a gente aproveitamos aqui. Fizemos a ligação aqui na chave. Uma chave de ventilador, né? Que a gente conseguiu. Aqui isolamos os fios, né? Para evitar que desse depurto. E aqui... Fizemos uma ligação aqui. Nessa plaquinha aqui. Puxando a corrente 220 daqui. E distribuindo. Mas a gente aqui vai estar... Cortando esses fios aqui. Tirando, deixando totalmente ele... Sem essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui não vai ter função nenhuma mais. Aqui vocês podem ver, né? Tem... Transistores aqui. Tem... O... O bip, né? Quando ele ligava, normalmente dava um bip. E tem os diodos. Aqui tem um capacitor, né? De poliéster. Mas essa plaquinha aqui não vai ser utilizada mais. A gente só vai estar utilizando aqui... Essa... Corrente 220. Prontinho. Aí sim. Aí aqui a gente vai estar utilizando... A bobina do... A bobina dele que vem da... Do regulador, né? Tem um regulador... E tem... Essa... Essa bobina principal aqui, né? São três bobinas. Três velocidades. Aqui. A bobina da bomba, né? A gente vai estar utilizando a bomba. A bomba d'água. Essa aqui é a bomba d'água. Aqui a entrada. E tem... Essa função aqui. Ele... Movimenta aqui para um lado e para o outro. Sem isso aqui, né? Seria impossível... Jogar ar. Tanto para um lado, tanto para o outro. E... O motor, né? O motor que fica no centro, principal... Ele gira. Joga o ar para frente aí. Para distribuir para o ambiente, né? Ele ficar movimentando para um lado e para o outro. Aqui também é um outro motor também. É um motor que faz... É fazer essa aqui girar. A gente vai estar ligando também, né? A gente vai estar ligando ele... Ele mais ou menos é esse aqui. Essa bobina aqui. Essa bobina aqui. Essa bobina aqui. Que é do motor. Tem um aterramento. A gente vai estar separando elas e vai estar fazendo a ligação toda em uma. Vai estar eliminando essa placa, né? Que essa placa aqui não tem precisão. Vai estar utilizando... É... A chave, né? De um ventilador antigo. Um ventilador ou uma chave de... Seletora, né? Tenha três velocidades. Porque são três bobinas. E... A gente vai estar cortando esses fios aqui. Separando, né? Vamos separar primeiro a bobina que vem de baixo. Aqui é da bomba d'água. Essa água fica circulando, né? Fica jogando pelo climatizador. A bomba d'água. Aqui... É o que vem da rede, né? No caso aqui 220. Separada. E esse aqui... É o que vem... Do motor, né? Que faz a... Faz a... Faz a... A função de estar girando, né? A palhita da frente. Que a gente já explicou aqui. Lembrando aqui. Todos estão aqui. Bomba d'água. Motor principal, né? O motor principal são as bobinas que vêm... Da... As bobinas que vêm... Motor principal, né? Da hélice, né? Que gira aqui... Gira aqui a... Essas pás, né? Para produzir o vento. Inclusive em grande velocidade. Aqui a gente vai estar eliminando. Vamos deixar todos aqui, né? Aí, essa plaquinha aqui não é necessário usar. Era necessário utilizar essa plaquinha... Quando... Não tinha... Quando tinha... A placa lógica, né? Que fazia as funções. Que ela ligava aqui... Como vocês podem ver, ela ligava aqui, ó... Na fonte para alimentar a placa lógica. Para fazer todas as funções, né? Ela encaixava aqui. Mas aí não era necessário mais. Assim que caiu a água aí, que danificou, né? A placa entrou em curta. A gente não teve como recuperar. Tentou recuperar, mas não conseguiu. Aqui agora... As três bobinas... Do motor principal, né? O motor do ventilador. Esse aqui... Esse aqui é ligado... Também vai ser ligado junto também. É bem fácil, pessoal, de vocês fazerem. Esse aqui é onde vai entrar uma perna, né? Da... Da... Da rede, né? Vai entrar uma parte da rede. Essa parte aqui... Do... Do... Do seletor de voltagem. Aqui, como já explicamos... Esse aqui é o... É o motor que faz o processo de... É... Movimentação, né? Para onde vai jogar a ventilação. Prontinho. Aqui temos a ponta do fio, né? Da bobina... É... Do motor principal, né? Motor principal. Aqui temos o que vem do... Da chave seletora, né? Que a gente ligou aqui. As três velocidades. A gente ligou aqui, é na ordem, né? Velocidade 1, 2 e 3. A gente já ligamos aqui. Aqui temos... É... É... Preciso muito cuidado, galera. Para ligar isso aqui, entendeu? Vocês podem provocar um acidente... Se ele não ligar certo. É... Não está ligando certo. Bem, aqui a gente vai trocar todos esses fios... Ponta por ponta... Lembrando... Que... Não pode ligar errado. Não pode ligar errado. E selecionar as bobinas, né? Que você vai ligar antes. Para não provocar um acidente. Essa aqui é a entrada de corrente, né? Que é o 220. Essa aqui é a da bomba d'água. Vamos ligar aqui, né? Da bomba d'água. Vamos estar ligando aqui o da bomba d'água. Aqui tudo juntinho aqui. De uma maneira bem simples, né? Que eu estou ensinando aqui para vocês fazerem... Para recuperar o seu climatizador que está aí parado. Vai levar às vezes na loja, né? Na ciência técnica. A ciência técnica não tem a placa. Não tem jeito. Não tem como dar jeito. Então... Vai para o lixo, né? Passucata. Esse aqui, se eu não estudasse esse meio aqui... Já tinha ido passucata. Aqui eu fico lembrando... Que para fazer esse projeto aqui, eu levei mais ou menos algum tempo estudando, né? Como fazer e como dar certo, né? Eu tive que estudar aqui porque, na realidade, eu tinha que saber qual corrente alimentava qual componente aqui, entendeu? Qual motores ele iria funcionar da maneira correta, se não ia entrar em curto, se funcionava com 220, se funcionava com a corrente menor ou maior. Eu tive que pesquisar tudo aqui antes de fazer isso aqui. Não foi fácil, não. Mas esse aqui já estava dando... Eu já estava dando como perdido, né? Não tinha jeito aqui. Mais uma vez... Vocês vão unir aqui, né? Essa parte aqui... E essa parte aqui, ó... A gente agora vai estar unindo a bobina principal, né? Essa aqui... A bobina principal... Ou seja, o motor principal, né? Que faz a... A hélice... A hélice não, desculpe. O ventilador, né? Funcionar. Girar. E aqui é a chave seletora, né? Que vai... Ele vai controlar as velocidades através das bobinas. A velocidade desejada. Prontinho. Aqui, agora, a gente vai soldar. Ele está soldando... E aí E aí E aí E aí Vamos estar tirando aqui o excesso De um cortezinho E a gente vai estar isolando esses fios aqui Com uma fita isolante Uma boa fita isolante Prontinho Toda a ligação foi feita Terminando de isolar aqui A gente vai estar ligando na lâmpada série Porque pode ter que ver que tem algum fio errado Que provoca um custo A gente vai estar ligando na lâmpada série E a lâmpada série A gente ensinou aqui no nosso canal como fazer A gente já ensinou aí Já tem aí alguns vídeos Um vídeo Explicando como fazer a lâmpada série É em série É só você dar uma olhada no canal Procurar lâmpada série Que vocês vão achar A gente vai estar em seguida Mostrando para vocês como para testar Beleza Bem pessoal Aqui a gente já ligou Como ficou aqui Deu um furo aqui Com a furadeira Adaptou essa chave De um ventilador antigo E aqui vamos estar ligando Vocês podem ver a lâmpada aqui As velocidades Cada consumo da lâmpada É de acordo com a velocidade É a lâmpada série A gente ensina a fazer no canal Aí Então aqui eu posso ligar direto Vou estar fechando Movimentou Beleza aqui Não deu curto É final de que está perfeita Se a lâmpada acender forte Não prossiga Que está em curto Tem alguma coisa em curto Ou errada Entendeu Para fazer esse procedimento É preciso ter uma lâmpada Dessa aqui Uma lâmpada em série Se você não tiver Uma lâmpada em série Dessa Não arrisque ligar Porque pode dar um curto Na rede Beleza Aqui De acordo com a velocidade A velocidade menor A bobina Desligado Aqui desliguei E ligar ele Primeira velocidade Segunda Terceira Aqui o consumo maior Apesar que esse motor Esse sistema aqui Não consome muito Como vocês podem ver Olha como a lâmpada Fica Vocês podem ver A gente vai estar ligando Aqui Direto A gente vai estar fechando Aqui Fechando Parafusando Tudo direitinho E vai estar ligando E vai estar mostrando Para vocês Ele funcionando Bem pessoal Aqui já montamos ele Parafusamos Veja como ficou Aqui a chave Vocês podem adaptar Essa chave Aqui Onde você achar melhor Pode adaptar Até aqui mesmo Eu achei melhor Adaptar do lado Aqui É uma adaptação Mesmo Que eu fiz rápido Um frigor Climatizador Que estava perdido Tem que dar uma limpadinha Nele Que ele está sujo Que ele está sujo De poeira Mas Isso aí Depois a gente A gente vê Aqui onde Coloca a água Vocês podem ver Vamos ligar Aquele aqui Aí como vocês Podem ver Funciona tudo Perfeitamente Aí ó Funcionando tudo Perfeitamente Como vocês podem ver Aqui Aí ó Paleta Bomba d'água Se colocar água Aqui Ele vai Funcionar Normalmente Também E aí Um climatizador Quem é para o lixo Né A única A única O único problema É Ele não tem o controle Né O controle E os comandos Mas aqui Tem as velocidades Que vocês podem Podem ver Aqui na Na chave Que a gente adaptou Né A chave seletora E um climazinho Gostoso Né Está um pouco Sujo aqui Mas isso aí A gente Vê depois Aqui Vocês podem ver Aqui como ficou Né Aqui também Aqui vocês colocam O gelo Que ele fica Super gostoso A vida Fica Funcionando Todas as funções Que funcionavam Antes Né E o climatizador Está aqui Vocês podem ligar E exufruir dele Né Ele consome pouco Né O motorzinho Dele consome Consome pouco Né Não é um consumo alto Na situação Que a gente está passando Né Aqui a velocidade Né Controlar o controle De velocidade Aqui Lembrando Outra coisa Aqui Outro detalhe Aqui Se vocês deixarem Na tomada Ele vai ficar Vai ficar ligando Consumindo energia Porque esse aqui É um motor Né O motor vai ficar Indo e voltando Indo e voltando Tem como vocês Também Modificar Também Né Desligar Ao ligar A fachada Aqui Vocês podem estar Aproveitando aqui Fazendo uma modificação Né Ou colocando outra chave Para fazer essa função Aqui Para manter desligado Mas aí É uma coisa assim Né É só tirar da tomada Né Só ligar Quando for utilizar Mesmo ele Como não estiver usando Porque aqui A velocidade maior A velocidade média E a velocidade menor É Aqui ele está Com a velocidade menor A velocidade bem menor Aqui ele está Com a velocidade média Aqui tem essas paletas Aqui ó Que regula As paletas aqui nele Né É um É um climatizador Muito bom Esse climatizador Aqui vocês Regula aqui Aqui E O diálogo Bem Bem pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Se inscreva no canal Para nos ajudar Né Estamos sempre compartilhando Conhecimentos É Ative o sininho Compartilhe Esse vídeo Né E qualquer dúvida Qualquer dúvida Sugestão Vocês podem deixar Aqui abaixo Aqui do vídeo A gente Vai cada dia Criando ideias Né Para estar Compartilhando Com vocês E a gente Precisa da ajuda De vocês também Se inscreva no canal É Qualquer dúvida Que vocês tiverem Mais uma vez Deixe aqui abaixo Sugestões também Né Se tiver uma sugestão Melhor também Pode deixar aqui abaixo Também Até o próximo vídeo Tchau